A periodontite, eu queria que você explicasse o que é, e ela também pode causar a questão da dor de cabeça? Pode, pode. Ela causa dor na região da gengiva, né? Então, o que é periodontite? A periodontite é uma inflamação, vamos lá, você não escova o teu dente. Não escova hoje, à noite não deu muito tempo de você fazer a escovação adequada e vai se acumulando placa bacteriana. Então, essa placa, ela gosta de alguns determinados tipos de bactéria, que começa assim, ó, a gengiva fica inflamada. Então, tem aquela coisa de, ai, dentista, dentista sempre pergunta isso para o paciente, quando passa o fio, você usa o fio dental? Ele fala assim, ah, eu uso, sangra a sua gengiva? Sangra quando eu passo o fio. Mas, na verdade, o sangramento acontece porque você passa o fio com pouca frequência. E aí, isso causa dor, porque às vezes você está inflamado, e aí você vai passar o fio, está inflamado, inchadinho, você bate lá, vai causar dor. Se isso evoluir, se você não cuidar, passa um tempo, isso vai evoluindo, vai atingindo o osso. O osso que sustenta o dente, ele tem uma característica de ser plástico. Ele não gosta muito de trauma, de injúria, ele não gosta de injúria. Então, se tem alguma bactéria, tem alguma coisa ruim lá, o que ele vai fazendo? Ele vai sumindo, ele vai saindo, vai saindo, e aí você vai tendo problemas, que o dente vai ficando mole, às vezes morde, sente dor no dente, e aí muitas vezes não tem o que fazer a extração. Então, uma dica legal é manter sempre a saúde bucal em dia, e ir no dentista a cada seis meses, regularmente, ou conforme o teu dentista indicar, para que evite situações como essa. Abertura 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 Abertura